É com três árvores que vão atrás de mim, tá fácil de ver. Seguindo em frente, a direita, embaixo, tem metal. Embaixo, na frente. Já tô vendo algumas pedras, dá uma subida mais alta. Uma águia vermelha, uma águia verde, e eu tô com a verde e com a vermelha. Tocumine é filho dos dois. Ana Maria Braga aqui, Tocumine é do Lugia, Lugia com Tucumã. Acho que era do Carcará. Não, Carcará com Tucumã é Ana Maria Braga. Ela é verde e com vermelho. Acabou o metal daqui. É, olhando de cima, só tem metal. Só tem pedra, na verdade. Tô vendo nem metal mais. Deixa eu dar uma olhada aqui, que esse bicho tá pesado demais. Não tem por que tá pesado assim. Madeira, palha. Se ele quiser, eu vou deixar. Ele tá prezando. Então, ali tá a entrada da caverna. Tô vendo metal aqui, mas não. Eu olhei em volta, não tem não. Tô só dando uma subida aqui. Eu quero ver aonde tem obsidia. Eu acho que vai ser só dentro do vulcão. Eu acho que vai ser só dentro do vulcão. Vamos lá então. Cata a Jennifer aqui. Tô descendo. Tu carrega mais peso. Ela já tá pesada. Mas é porque eu tô em cima também. Tô pesado demais. A gente vai ter que ficar tirando as coisas e botando na... Na águia. Opa. A gente tá me batendo aqui. Os compis. Era... Hoje você tava num lugar, aí do nada a posição atualizou. Achei uns metais aqui. Pouca coisa, mas... Não adianta. Cansou. Faltando dois metros pra chegar no chão. Tô numa clareira aqui. Eu tô te vendo. Tô lendo de sua frente. Só recuperar isso também. Pedra. Esse aqui... Pega muita pedra também, velho. Mas ele pega mais silux do que pedra. Isso é bom, hein? Tá carento de silux. Já pode colher? Vou aproveitar que eu mais sou agora também. Pode pegar. Pra não morrer de trio. Dentro do vulcão? É, mas a gente só tem um vulcão. Os outros dois são montanhas. Fala nesse último documentário sobre o vulcão. Muito interessante. Bacana. Vulcão interessante. Eu já vi uns cães pulando dessa montanha. Já de cima? Do meio dela. Tinha algum lugar. É que eles perceberam que... Deu pra ele ficar em spaw. Ele queria entrar em opção. Tava fugindo. Deu pra ele ficar em pé. Ele deu o spawn. Daí na hora que eu passei perto de águia, ele tentou pegar a águia. Ele caiu no monquinho. Morreu? Morreu. Morreu. Acho que essa montanha é uma parede? É. Essa é íngrio. Tanto que não tem nem pedra aqui. Tem uma pedra ali... Não. É textura. Essa montanha, ela era dessa mesma altura. E essa parte do meio dela, em vez de ser um buraco pra baixo, descia só uns 2, 3 metros. Era um lugar plano, com muito metal, muito cristal, muito obsidio. Só não encosta lá na porta que você vai me puxar pra porta lá. Aqui tem um caminhão lógico pra subir. Tem. Tá vendo a abertura lá na montanha? Bem na frente? Sim. A subida dessa montanha é por lá. A gente sempre sobe pela face errada. É, porque por aqui a gente teria que dar uma volta, né? É, a gente pode ver se desse lado da montanha tem alguma coisa. Que a gente nunca passou por aí. Nada, nem metal eu não tô vendo aqui. Tem metal lá embaixo. Como é que a gente tá procurando obsidia? É, vamos no... Vamos secar o meio da montanha. Andando aqui. Aí se a gente conseguir pegar tudo... Tá escatando metal por essa... Por esse lado. Por esse lado. E pronto. Já foi. Epa, dá umas travadas nesse meu semestre. Só não encosta na porta. Deixa eu ver se você pensou em ir em direção à porta e me puxou pra dentro da lava. Deixa eu ver se tem... Tô vendo nada aqui no caminho. Show obsidia tá lá embaixo. Agora é que eu vou deixar essas duas args aqui. Eu vou deixar as duas args aqui em cima e vou a pé. É, não sei se você me puxar. E se você me puxar... Acho que ela não chega a entrar na lava não. Mas peraí, não avança muito não. 15 obsidia numa pedra só. É, isso aqui vai ser ligeiro. O problema é a curva desse bicho. Sim, sim. É aberta demais. Ahn, tem um obsidia aqui que tá bugado. Não tá pra não pegar não. Larguei tudo, vou pegar só um limão. Peraí que eu faço um teste. Tirei tudo da verdade. Não, tá dando não. Putai é pouco, sei lá. Tá não, que eu tô aqui a pé. Ela não pega se é obsidia. Vou ver se aqui é só cenário. Tenta ir na picareta pra ver se pega. Mas não tá pegando. Eu tô sem. Deixa eu pegar lá a picareta. O calor vai como? Daquele jeito. É, tá querendo pegar nem o metal dele. Deixa eu ver aí, qual a picareta. Não, de picareta ele pega. É, qual a picareta pegou? Tem que ser na picareta aqui. Só que pega pouco. É. É melhor pouco do que nada. Eu bota nem dele. Eu boto nem dele. Ele tem intolerância a obsidia também? É que eu tenho. Deixa eu ver. Botei 19. Peguei 44 quilos. Não tem. É 44. Ele é 44. Acho que daqui pra frente é arriscado. Não dá dano não. Mas não tem mais nada ali pra frente. Ou me puxou de volta pra você. Não vai não. Senão tu vai me arrastar. Ali na frente só tem cristal, eu acho. Deixa eu usar isso aqui pra dar ré. Ah, aí tu já pega. É, deixa eu pegar logo. Eu consigo andar. Não. Já pega a Jim. Ah, sim, sim. É melhor eu afastar o máximo possível aí de baixo. Deixa eu jogar só a pedra fora aqui. Ela tá com peso desnecessário aqui. Machado, arco e flecha. Agora a águia tem a intolerância. A cristal? 50%. A obsidia. Pronto, eu tirei as coisas dela. De volta pra pegar ele. De boa. Só pegando meus itens de volta. O que foi que você fez? Me puxou pra... Tá me puxando. Tô pertinho. Vai que tá puxando. Oxe, ele me jogou lá pra lava. Parei na beira da lava e voltei. Esse vocau é perigoso. Esses bugs de puxar pro lado. É. É bugar demais. Eu quero ver a gente descer aqui com 20 rex pra entrar nessa caverna. É perigoso, sim. Essa aqui é a tech? Essa é a tech. É o final do jogo. Subiu. Vinha pegar o metal aqui do lado? Pode ser. Então, a montanha da obsidia é aquela ali da frente. A do obelisco. Mas é neve ali lá, hein? É. É neve. É que eu vou aguentar. Há um rex. É um giganto. Vai tentar? De aguentados? Nada. Deixa ele aí, então. Tem muito metal perto ali, mas... Deixa quieto. Fica pra próxima. É... Pra lá. Vai na outra montanha? É. Pelo menos a gente já sabe, não tá mais de gato. Sim, sim. Não, assim, a gente podia vir... A gente podia conseguir. Tipo, subia naquela pedra ali e ficava em cima da pedra. Mas ele precisa de muito narcótico. E a gente não tem narcótico. Vou dar uma pousadinha aqui. Bora seguir esse caminho aqui. Deixa eu olhar o nível dele. Vivo. Nível 4. E cadê a Jennifer? Ou a Jennifer caiu na beira do negócio. Pior se tu fizesse cair em cima dele. É. Ah, achei um baú. É... É um ninja aqui. Suas arcas me prenderam. Eu vou encerrar esse aqui e já volto. E aí... Onde... 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 Obrigado.